Música Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Neste nosso caminho de deserto, o Senhor nos chama para estarmos com Ele. Para revermos a nossa vida, para fazermos uma experiência profunda com Ele. Para entrarmos no nosso coração, para revermos o nosso coração. Entrarmos no nosso vazio e deixarmos que Ele preencha o nosso vazio. Preencha com o seu Espírito de amor que cura o nosso desamor, que cura as nossas carências. Neste nosso caminho de discipulado no deserto de nossas vidas, iremos meditar uma oração que balançará o nosso coração. E nos ensinará hoje a suplicar a intervenção de Deus, que é capaz de tirar o nosso coração da morte, do luto, do medo. E meditaremos o livro de Esther. Esther capítulo 4, versículo 17, que diz Meu Senhor, nosso Rei, Tu és o único. Protege-me, porque estou só. Não tenho outro defensor além de Ti. Pois vou arriscar minha vida. Desde a infância, aprendi com minha família que Tu, Senhor, escolhestes Israel entre todos os povos e nossos pais entre todos os antepassados, para ser Tua herança perpétua e cumprisses o que havies prometido. Pecamos contra Ti e nos entregastes aos nossos inimigos, Porque adoramos os deuses deles. Tu és justo, Senhor. Eles, porém, não se contentaram com a amargura da nossa escravidão. Lembra-te, Senhor, manifesta-te a nós no dia da nossa tribulação. Quanto a mim, dá-me coragem, Rei dos deuses e Senhor dos poderosos. Coloca na minha boca palavras certas. Quando eu estiver diante do leão, volta o coração dele para odiar o nosso inimigo, para que este pereça junto com todos os Teus cúmplices. Salva-nos com a Tua mão e vem para auxiliar, para me auxiliar, pois estou sozinha. E fora de Ti, Senhor, eu não tenho nada. Tu conheces todas as coisas. Sabes que odeio a glória dos ímpios e que o leito dos incircuncisos e de qualquer estrangeiro me causa horror. Ó Deus, mais forte que todos os poderosos, ouve a voz dos desesperados. Liberta-nos das mãos dos malfeitores e livra-me do medo. Irmãos, a Rainha Esther, uma mulher justa, temendo o perigo da morte que se aproxima, ela buscou o refúgio no Senhor. Nós também, irmãos, nesta caminhada, nós sentimos o perigo da morte que muitas vezes se aproxima do nosso coração. Neste caminho de deserto, da vida. Quando olhamos a nossa vida e temos a sensação que estamos para perder tudo, ou que tudo aquilo que temos não faz mais sentido algum na nossa vida, nós sentimos este medo. Quantas vezes passamos pela sensação do perigo da morte, que é aquela sensação a qual não temos mais seguranças humanas nenhuma. Entramos no vazio da nossa alma, onde não temos mais alegria, não temos mais nada. Onde sentimos dentro de nós apenas a desolação, uma desolação total. Ou quando percebemos que nossa vida está por um fio. Ou a aproximação da morte física, propriamente se aproxima, e então sozinhos gritamos por dentro em desespero, e não tem ninguém que nos escute ou nos console. Neste momento de dor, quando não temos mais o controle da nossa vida, quando o sofrimento e a dor são imensos, nós devemos fazer, como fez a rainha Esther, buscar refúgio no Senhor. O Senhor é nossa rocha. Buscar refúgio é se abandonar. É deixar que o Senhor seja o nosso sustento. Que Ele seja aquele que defenda, que nos defenda. Que dá uma palavra em meio às nossas dificuldades. Aquele que seja a nossa segurança. A rainha Esther se prosta por terra, desde manhã até o anoitecer. Buscando refúgio no Senhor. Ela não desiste. Ela persevera na oração de prostração. A prostração para um judeu, para uma judia, era a total entrega. E assim faz a rainha Esther. Ela se prostra com o rosto por terra, mostrando que a sua dor interior era tão grande que ela se joga ao chão, demonstrando o seu nada diante de Deus. E é assim, irmãos e irmãs, que devemos fazer quando a nossa dor for grande no coração. Nos prostrar diante de Deus, nos jogar diante de Deus, dizendo, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. e o Senhor pode tudo na minha vida. Prostrar de manhã até a noite. Ou seja, uma oração contínua, incessante, no nosso coração. Prostrando a nossa vida diante de Deus. Não importa, meu irmão, minha irmã, se você não tem tempo físico para estar numa oração contínua, uma oração contínua diante de Deus. Mesmo que estejamos no trabalho, mesmo que você trabalhe o dia todo, o teu coração, ele pode estar prostrado diante de Deus. pois Deus vê a intenção do coração. E a intensidade com que fazemos as coisas para ele. Você pode estar no trabalho, na escola, fazendo tantas coisas, mas com o teu coração prostrado diante de Deus, oferecendo a tua dor, suplicando ao Senhor, pedindo que Ele intervenha na tua vida. e Ele vai fazer a leitura do teu coração. E te dará uma resposta e a paz. E Esther se prosta diante de Deus, dizendo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu és bendito, vem em meu socorro, pois estou só, e não tenho outro defensor fora de Ti, Senhor. Tu és bendito, Senhor. Ou seja, teu nome é louvado diante de todas as gerações, és proclamado, porque Tu, Senhor, age na história, age na minha história, e porque age na história, eu acredito em Ti, que Tu agirás na minha história pessoal, na minha vida, e interverá no meu sofrimento, Senhor, na minha história de vida. E diz a Rainha Esther, Senhor, vem em meu socorro, pois estou só, agora, agora, Senhor, eu não tenho mais ninguém que me defenda, mais ninguém que me conduza, eu estou só. E ela quer dizer, com esta oração, somente Tu, Senhor, pode ser aquele que me conduz, aquele que me responde, aquele que me leva para a frente. e quando nós, irmãos, estamos sós, sozinhos, é ali, que a mão destra e forte do Senhor Deus, vem, em nosso socorro. E Deus, muitas vezes, permite, que façamos essa experiência, como essa de estarmos só, que fez a Rainha Esther, para mostrar que nós, não estamos realmente só, mas que Ele está conosco, e que Ele intervém na nossa vida. E que Ele está conosco, mesmo quando tudo e todos, parecem ter se afastado de nós. Deus permanece sempre conosco. Às vezes, Deus, Ele retira tudo, e todos da nossa vida, para Ele se fazer presente, como nunca antes em nossas vidas. Mesmo que nós, não o sintamos mais, Ele está ali, presente, com a sua mão poderosa. Às vezes, Ele tira de nós tudo, para nos dar uma nova vida, um recomeço, um novo horizonte, para fazer, a vida nova, nascer do deserto, do nosso coração, como uma rosa que nasce azul, no deserto. Nós nunca, estamos só. Deus está conosco, e envia também anjos, para nos amar. E nós, devemos, na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa solidão, gritar, vem, Senhor, meu auxílio, vem em meu socorro, porque agora, estou só. Vem, Senhor Jesus, porque não tenho, outro defensor, fora de Ti. Vem, Senhor, eu não tenho, mais ninguém, que possa me defender, na minha causa, que possa vir, para me ajudar, vir em meu socorro. Vem, Senhor, e me ajuda, nesse problema, na minha família, com meu filho, que usa droga, com meu marido, que está me abandonando, com a minha falta, de emprego. Vem, Senhor Jesus, e me ajuda, com esse processo, que tenho para resolver. Vem, Senhor Jesus, que eu estou só. Vem, Senhor, porque eu também, me expus ao perigo. E quantas vezes, Senhor, nós, nos expomos, ao perigo, com o nosso pecado, com as nossas brechas. E Tu, Senhor, nos dá tempo. E na Sua misericórdia, Senhor, Tu nos chama, para irmos a Ti, para iniciarmos uma nova vida, para darmos graças a Ti, e rendermos a nossa vida a Ti. Assim, o nosso sofrimento, a nossa dor, não é para a morte, mas é para a vida, para nos dar uma nova vida, para nos mostrar, um caminho novo. Nós devemos dizer, meu irmão e minha irmã, ao Senhor, Senhor, eu me expus ao perigo, agora salva-me, Senhor. Eu não posso me salvar sozinho, mas o Senhor pode me salvar. e quantas vezes, nós, como Esther, nos expomos, ao perigo, cometemos pecado, caímos, e temos as consequências, das nossas quedas, que não são um castigo de Deus, mas fruto, do nosso erro. e neste momento, como Esther, nós devemos clamar ao Senhor, a salvação, para que Ele tenha misericórdia, e nos olhe com compaixão, e mude o nosso destino, dando-nos uma nova oportunidade, transformando as situações negativas, da dor, da nossa vida, em situações de amadurecimento, e de encontro, com Ele, com Deus. Só Deus, pode, nos salvar, e transformar o nosso erro, o pecado, em bem-estar, em bem, e salvação. E dizia Esther, eu ouvi, dos livros, dos meus antepassados, que tu libertas, até o fim, em todos, os que te são caros. E nós, devemos dizer, eu sei Senhor, que sou caro a Ti, que o Senhor me pagou, e me lavou, com o Teu sangue na cruz. Me liberta Senhor, das mãos dos demônios, caçadores, que querem, a minha desgraça, que querem, a minha ruína, que me oprimem, e oprimem, o meu peito, a minha mente, o meu coração, me causam dores, me oprimem, com pensamentos, de angústias, e de morte, de fracasso, de sofrimento, de solidão, sela agora, Senhor, a minha mente, com a Tua Santa Cruz, contra todos os ataques dos demônios, na minha mente, na minha psique, que querem destruir os meus pensamentos, me jogando para baixo, me dando pensamentos de morte, de frustração, de solidão, de fracasso, sim, Senhor, eu posso até ter me exposto, com o pecado, mas me liberta, me liberta, por Teu amor, porque eu sou caro, Senhor, porque eu sei que Tu me amas, eu sei disso, Senhor, nós, irmãos e irmãs, não somos mais um para Deus, Ele nos trata como filhos únicos, Ele nos ama individualmente, Ele conhece os nossos problemas, as nossas dores, os nossos pecados, e traça nossos caminhos, com precisão, e com perfeição, cada detalhe, por mais insignificante que pareça, nada foge, ao olhar do Senhor, nada passa, despercebido da Tua vida, ao olhar de Deus, durante uma oração, em que nos entregamos, sentimos, que o Senhor, Ele está perto de nós, e podemos sentir, esse amor de Pai, quando nos entregamos, com força e de coração, esse amor Dele por nós, esse amor de Pai, que nos olha individualmente, irmãos, a visão, do Deus de amor, precisa, estar sempre presente, em nossa vida, em nosso coração, mesmo quando, nós estamos esmagados, pelo sofrimento, suplicando alívio, no meio do deserto, na nossa vida, prostrados, quase incrédulos, pois quando nós sofremos, parece que nós perdemos a fé, a fé em Deus, pois é nesse incrédulo, quando nos sentimos incrédulos, que Deus, faz, a sua graça, na nossa vida, Deus, Ele nos ama sempre, nos ama, até o último momento, Ele mostra, o seu amor, a sua força, o seu agir, em nossas vidas, até o último momento, quando suplicamos, já quase esgotado, ou quase tendo as nossas forças, esgotadas, e sem esperança, sem ter, desistido, ou quando nós, até desistimos, de nos abandonar, em Deus, mas vem, no nosso coração, por graça, o desejo de perseverar, até o fim, Deus, Ele entra, com a sua providência, de graça, e de amor, e Ele muda, a nossa vida, e Ele é capaz, de transformar, a noite, de tormenta, em dia de luz, sempre foi assim, a fé em Deus, nos leva, ao deserto, como uma isca, que o Senhor joga, no nosso coração, nos chamando, querendo que sejamos salvos, amados por Ele, Ele não desiste de nós, mesmo, em cada erro nosso, Ele nos dá outra chance, para recomeçar, Deus, Ele nos ama, até quando estamos, no pecado, e quando estamos, até no pecado, Deus está ali, ao nosso lado, nos amando, tentando nos chamar, e mesmo, quando nós estamos, no erro, Deus, Ele abre, uma outra chance, outro deserto, se abre, a nossa frente, para a nossa purificação, para que nos entreguemos, a Ele, seja através, da dor, do sofrimento, pois só assim, nós conseguimos, enxergar, as nossas fraquezas, e nos abandonar, nas mãos do Pai, o sofrimento, então, meu irmão, minha irmã, não é uma punição, é uma aprovação, uma oportunidade, de ser amado, por Deus, e de experimentar, o seu amor, que está conosco, e diante, deste grande, amor de Deus, surge, nosso coração, pedido, Senhor, embora eu, pague, o preço do sofrimento, da dor, porque talvez, Senhor, eu não me emendei, do meu pecado, Tu, Senhor, é capaz, de emendar, e de me fazer, santo, de me fazer, Teu, de transformar, todas, as situações, que fogem, agora, do meu controle, e que me fazem, sofrer, e que fazem, outros, a sofrerem, também, transforma, Senhor, agora, pois, ajuda-me, a mim, que estou sozinha, que estou sozinho, como disse, externo, e não tenho, mais ninguém, senão, a Ti, Senhor, ajuda-me, Senhor, eu, reconheço, que não tenho, mais ninguém, somente, a Ti, Senhor, meu Deus, vem, em auxílio, da minha orfandade, eu estou, órfão, Senhor, só tenho, a Ti, agora, só Tu és, o meu Pai, só Tu és, aquele, que me ama, aquele, que, a quem, realmente, eu posso confiar, como confiou, a Rainha Esther, estou sozinho, me sinto sozinho, necessitado de amor, preciso de amor, e ser amado, de alguém, para falar, para ajudar-me, Senhor, põe meus lábios, Senhor, um discurso atraente, quando eu estiver, diante do leão, quando eu estiver, diante todos aqueles, que pretendem, o meu mal, diante daqueles, que tem o poder, sobre a minha vida, diante daqueles, que tem argumentos, contra mim, me proteja, Senhor, com a Tua graça, pois tenho medo, mude o coração, para que eu odeie, Senhor, aqueles, que me atacam, que eu odeie, Senhor, o demônio, aqueles, que querem, me fazer o mal, para que, esses, pereçam, com todos, seus cúmplices, todas aquelas, pessoas, que querem, o meu mal, livra-nos, das mãos, dos nossos inimigos, abençoa, Senhor, os meus inimigos, e livra-me, dos males, que eles desejam, para mim, transforma, Senhor, o nosso luto, em alegria, quanto luto, Senhor, há em meu coração, quanto sentimento, de morte, de perda, de tristeza, de luto, que me fazem, sentir-me, morto, por dentro, sem vida, sentimentos, que roubaram, a esperança, do meu coração, e que o deixaram, negro, escuro, morto, transforma, Senhor, o luto, a morte, que há em mim, em alegria, dai-me a vida, Senhor, a vida, que vem de Ti, toma o meu coração, neste momento, em Tuas mãos, aquece-o, com o Teu amor, faz por um momento, de graça, por meio do Teu Espírito Santo, que eu possa ser tocado agora, com o calor, das Tuas mãos, de Teu amor, que toca o meu coração, tirando dele, toda a morte, todo o desamor, todo o medo, toda a frustração, coloca, Senhor Jesus, o meu coração, dentro do Teu sagrado coração, e aquece-o, no Teu amor, faz uma transfusão, Senhor, do Teu sangue, no meu sangue, da vida, ao meu coração, tira esta dor, da morte, Senhor, que lateja, por dentro, este vazio, porque Tu, com a Tua morte, matou a morte, e é capaz de dar-me a vida, mata a morte, que há em mim, mata tudo aquilo, que não me faz viver, mata, Senhor, toda a influência do mal, em meus pensamentos, que me atormentam, e me influenciam, e me fazem ter medo da morte, que me fazem ter medo, de viver a vida, que me fazem sentir medo, do futuro, e até me fazem viver, como um morto, sem acreditar, em um futuro de amor, e de paz, na minha vida, nesse momento, Senhor, eu Te entrego, o meu coração, sofrido, machucado, ferido, pela dor da morte, eu Te entrego, o coração, de cada irmão, de cada irmã, que está agora, me assistindo, que está agora, rezando, comigo, que está agora, aqui, diante, desta televisão, a dor do seu coração, a dor da morte, que há nesse coração, que perdeu, o sentido da vida, que está oprimido, apertado, de dor, de morte, de perda, que se sente órfão, abandonado, pelas pessoas, e abandonado, até por Ti, Senhor, eu Te entrego, este coração, Senhor, traz vida, Senhor, dá a vida, a este coração, que vem de Ti, neste momento, transforma, Senhor Jesus, este luto, da perda, em vida, da perda, da pessoa amada, da perda, do filho, das drogas, da perda, do marido, da perda, da esposa, de tantas perdas, dá vida, a este coração, tira esta dor, com a Tua mão poderosa, transforma, as nossas dores, em bem-estar, neste momento, eu Te entrego, Senhor, toda a dor, que há, em meu coração, todo o vazio, neste coração, que dói, que pulsa de dor, que até para trabalhar, é difícil, para se concentrar, dói, vem angústia, tristeza, a perda de vontade, de fazer tudo, de ânimo, vem até a perda do foco, Senhor da vida, transforma, Senhor Jesus, esta dor, em bem-estar, em equilíbrio, em equilíbrio, para que o sorriso, possa nascer novamente, nos lábios, e para que o luto, possa morrer, e possa vir a vida, e tudo isso, seja para a vida, e para a salvação, neste momento, Senhor, que a oração da Rainha Esther, da mesma forma, que foi escutada, por ti, seja agora, a nossa oração, também escutada, por ti, tu escutas, Senhor, a oração feita, por nós, para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, para nos dar vida, a vida que vem de ti, então obrigado, Senhor, por teu amor, obrigado, Senhor, por todo o teu amor, em nossa vida, e rezemos, agora, com amor e confiança, a oração, que o próprio Senhor Jesus, nos ensinou, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos, as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e por intercessão, de Nossa Senhora, da esperança, abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, e o Espírito Santo, amém, permanecemos na paz, e o Filho, e o Filho, Obrigado.